O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje para vocês. Dr. Francisco Fernandes, oncologista do Hospital Uopecã Noroeste do Paraná. Nós estaremos falando com ele no dia de hoje a respeito a gosto branco. Por que a gosto branco? Então, fiquem ligados porque aqui você ficará sabendo, vai ficar muito bem informado com tudo que o programa da Tamires tem. Para oferecer para você. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no hospital Uopecã Hospital do Câncer Noroeste do Paraná Eu vim bater um papo com o doutor Francisco Fernandes Oncologista do hospital E o nosso assunto de hoje O que é a gosto branco? Ok? Tudo bem contigo doutor? Tudo bem Tamires Quanto tempo né? Pois é, faz um tempo que a gente não conversa Verdade E na correria agora, pós pandemia Então a gente cada vez fica com um tempo mais escasso Verdade Doutor, falar o pós pandemia Foi tenso na época da pandemia aqui no hospital? Foi, foi um trabalho árduo graças a toda a equipe aí Todo mundo se dedicou e graças a Deus passamos por essa batalha Mas não foi fácil Você chegou a pegar a Covid? Peguei Pegou? Pegou a Covid Uma vez só ou mais? Eu peguei acho que uma vez só É? Que eu saiba né? Porque tem muita gente assintomática né? É, exatamente Você foi assintomático É, então a gente não sabe se foi uma vez ou duas né? Mas no princípio Verdade Doutor, hoje eu estou aqui pra falarmos a respeito do agosto branco O que que significa agosto branco? Bom, é o mês aí que foi definido como o... Pra prevenção e tratamento do câncer de pulmão Nós sabemos que o câncer de pulmão hoje é um tumor que mais tem mortalidade no mundo É o câncer que mais mata, infelizmente Apesar desse estigma grave, né? Assim que a gente fala assim de câncer de pulmão que é o que mais mata É, e também é o mais incidente Depois de câncer de pele vem o câncer de pulmão Só que a gente faz pouco diagnóstico Pouco diagnóstico Porque a grande maioria dos casos É... Os pacientes não tem sintomas na fase inicial do câncer de pulmão É sério? A gente imagina que a pessoa tem que ter falta de ar, né? Tosse E às vezes não tem nada disso e tem um tumor E aí, baseado nisso A Organização Mundial de Saúde definiu alguns critérios Pra gente começar a rastrear as pessoas com câncer de pulmão Que podem, eventualmente, ter um câncer de pulmão e serem assintomáticas Dentre elas, a população que mais se enquadra nisso São as com histórico ou com tabagismo em atividade E aí fizeram vários estudos e tudo E foi um dos poucos tumores em que o rastreamento Teve diminuição realmente da mortalidade Você fazendo o diagnóstico mais precoce desses tumores E o rastreamento seria como, né? É você investigar uma pessoa com fatores de risco E que não tem ainda sintomas próprios da doença E ver se com os exames você consegue detectar algum sinal Alguma suspeita de câncer de pulmão Pós-pandemia, teve muitos exames de imagem de pulmão Que foram feitos na população geral E aí isso a gente, até durante a pandemia Acabou descobrindo muita gente com tumor que nem sabia Porque foi fazer uma investigação por suspeita de covid E aí acabou descobrindo nódulos pulmonares E aí a OMS recomenda que é feita uma tomografia de baixa dose O que significa? É uma tomografia com baixa concentração de radiação Para rastrear pessoas de 50 até 80 anos Em que tiveram uma carga tabárgica de mais de 20 anos Então fumaram por muito tempo E aí eles calculam anos maço Então se a pessoa fuma duas carteiras por dia Em 10 anos ele seria 20 anos maço Não só 10 anos maço Porque eles comparam dessa forma E aí esses trabalhos mostraram que essas pessoas tiveram diagnóstico precoce E teve redução da mortalidade Porque o câncer de pulmão ele é altamente curativo Desde que diagnosticado na fase inicial Infelizmente nós continuamos recebendo pacientes aqui Já com sintomas, já da doença avançada Da doença avançada E aí resta para nós fazermos o diagnóstico Através de uma análise das células Que é a biópsia E depois encaminhar para tratamento específico Agora, doutor, a gente fala assim do câncer de pulmão Tudo, né? Mas tem o fumante passivo também, né? Que também pode vir adquirir também Algum problemas pulmonares Qualquer exposição a agentes tóxicos inalatórios Você tem predisposição Não só o tabagismo, mas outras coisas mais? Então, muitas pessoas que têm câncer de pulmão Nunca fumaram 20% dos tumores de pulmão pegam pessoas que nunca fumaram Então assim, ah, eu não fumo e não tenho risco Não, você pode ter um risco Desde que você tenha exposição a algum tipo de agente inalatório Que possa causar câncer de pulmão Temos casos como um tipo de câncer de pulmão Que não tem relação nenhuma com isso Mas aí é uma outra história Mas, por exemplo, casas com fogão a lenha A gente não imagina Mas no Brasil ainda tem muitas casas Ainda que utilizam fogão a lenha Como um método de coxão dos alimentos E aí... Motiva até a docar É a fumaça A fumaça, a inalação da lenha Tem muitas substâncias, nitrosaminas, alcatrão Que fazem aí um... Que são patógenos Seriam carcinogênicos, que a gente chama E podem predispor a um câncer de pulmão Verdade Até o senhor estava falando, né? Por motivo do Covid, muitas pessoas achavam que estavam com Covid Porque qualquer gripe que dava um resfriadinho Já corria ver porque já achava que era o Covid Então, através disso Através dessa situação que veio descobrir Sem a pessoa querer, né? É... Situações Problemas de pulmão Ou tal... Tumores ou coisa parecida Agora... É hereditário? Vamos imaginar Eu nunca fumei Nunca tive problema nenhum Mas... Meus filhos podem ter algum problema assim? Não é hereditário? O pulmão é mesmo por situações O ambiente que você vive Se você fuma, não fuma Mas tem muita... Já fiz matéria a respeito há muitos anos atrás Que o marido, durante a noite Ele fumava três, quatro cigarros Com a esposa do lado, né? E bebê no bercinho Então, a criança já nasceu Já ali crescendo E fumando junto com o pai E a esposa também Sim Como que fica toda uma situação dessa? Porque tem muita gente que gosta de fumar no quarto, né? À noite, no caso É, isso é... É muito ruim Porque você tem a exposição passiva, né? A fumaça do cigarro E... Não escolheu estar ali E às vezes por inconveniência Não quer também gerar atrito E separar a pessoa que está fumando do lado Graças a Deus Hoje as políticas de saúde pública Já estão bastante rigorosas nisso Você não consegue Em ambientes Em bares, restaurantes Em lugares Em casos noturnos Você não pode mais ter Utilizar cigarro dentro desses lugares Por leis próprias do país Quanto à hereditariedade O câncer de pulmão Ele é uma doença genética Que não significa que ela é hereditária Então não quer dizer que o pai teve O filho vai ter Mas ele tem os fatores de risco Que é a exposição ambiental Mas não quer dizer que só a exposição ambiental Possa trazer câncer de pulmão A pessoa... Tem gente que fuma a vida inteira E vai morrer de outra coisa Ou vai ter outra coisa Mas é um fator de risco a mais Materiais Seus produtos de limpeza forte, doutor Isso pode prejudicar também? Olha, não tem estudo forte a respeito disso A gente sabe que algumas outras doenças Exposições ocupacionais podem ter Por exemplo, asbestos Podem fazer algumas patologias pulmonares Que fazem o pulmão ficar mais rígido E exposições a alguns patógenos como fungos Então a gente tem bastante hoje Aqui no sul do país Ainda doenças fúngicas pulmonares Infecções pulmonares por fumo Em que as imagens são bastante... Elas se confundem muito com a imagem de um câncer Hoje nós recebemos de triagem dos municípios vizinhos Muitas pessoas que tem nódulos no pulmão Ou imagens suspeitas no pulmão Que tratam, na verdade, de serem doenças infecciosas Tuberculose, por exemplo, ainda é uma doença muito prevalente Na nossa população Gripes fortes, pneumonia Essas coisas todas aí Ela não pode vir a dar um problema sério Futuro para os pulmões? Não, porque é uma doença meio corriqueira até, né? É, até assim, a pneumonia Já é um caso mais sério Pode gerar um processo inflamatório Mas geralmente ela é autolimitada Você trata e ela melhora Não fica aquela inflamação crônica no pulmão Que é uma inflamação por muito tempo Que poderia levar ao dano do DNA da célula pulmonar E causar um câncer, né? A questão é que esses quadros infecciosos anteriores Eles podem gerar algumas imagens no pulmão Uma cicatriz ou até o mesmo pequeno nódulo que calcificou E ele fica branquinho E aí isso gera preocupação Porque aparece no exame de imagem E a população não sabe o que é E até próprio alguns colegas médicos Encaminham para ver se isso não pode ser Eventualmente um câncer de pulmão E depois durante a investigação A gente observa que essa pessoa tem essa imagem Há muito tempo no pulmão E que trata-se de uma cicatriz radiológica Ela teve um quadro inflamatório Resolveu, ficou a manchinha lá E aquilo ali vai ficar lá Não tem nenhuma repercussão Verdade Doutor, nós mês de agosto Agosto branco Nós estamos aqui falando a respeito do pulmão Terá alguma campanha no hospital Opecan No hospital do câncer Ou não Ou assim vai ser Vão intensificar alguma campanha Agora no mês de agosto Como que será tudo isso? E se aqui no hospital Eu sei que aqui no hospital Opecan Não só aqui em Moarama Mas agora nós temos Medianeira Nós temos Cascavel Que o primeiro foi em Cascavel O segundo foi aqui E nós temos também agora em Medianeira O hospital Opecan Se trata muito do câncer Aqui na cidade de Moarama Tem muitos casos de câncer de pulmão? Temos, temos muitos casos Não só aqui na cidade Mas também na região Quanto agora ao mês de agosto Assim como todos os meses O hospital ele é porta aberta Para rastreio É, para o mês de agosto Todos os meses Para rastreio diagnóstico precoce De todas as patologias Da fase de câncer De todos os tipos de câncer Mas o câncer de pulmão Ele tem um realce Nesse mês de agosto aí agora Por... Ou intensificar Por questões aí Da própria publicidade Para tentar intensificar Então isso Nós vamos ter acesso A muitas pessoas Que talvez até vendo Nossa conversa Ou escutando Nossa conversa hoje Possa pensar Nossa, eu já fumo há muito tempo Será que eu não tenho que fazer Algum exame de rastreamento? Acenderam um alertinha Como nós falamos E aí vir procurar assistência E então o nosso maior método De prevenção É através da mídia Que você vai divulgando Para a população Esse conteúdo Para que ela possa Não esperar ter o sintoma Para investigar Se você tem alguém em casa Algum familiar Que fume há mais de 20 anos Tem entre 50 e 80 anos Ele precisa se fazer rastreamento As mulheres fazem mamografia Depois dos 40 anos Por que a gente não faz rastreamento Para câncer de pulmão Frequentemente? Claro que é um exame Que não é barato Para você fazer Em larga escala Uma tomografia Para todo mundo Até porque é uma dose De radiação Que a pessoa está recebendo Mas Naqueles que tem critérios De risco Para câncer de pulmão Esse exame Foi provado Por múltiplos estudos Em todo mundo Que teve Teve repercussão Em diminuição Da mortalidade Porque não é que o exame Trata e diminui A mortalidade É que você consegue Detectar precoce Verdade O doutor falando assim A gente lembra Porque eu já fiz Muitas matérias Em campanhas E a gente observa Que tem pessoas De 70, 80 anos Que fuma Já há muito tempo Que ele se agarra De palha Coisa assim E a gente percebe Até ele falando A gente já observa Uma voz carregada Aquela tosse Persistente Também Isso aí já é um motivo De alerta mesmo Né doutor? É Mudança no padrão Da tosse Aquela pessoa que fuma Muito tempo E toda vez de manhã Ele tem aquele pigarro Aquela secreção Isso Com a exposição contínua Dentro do pulmão Tem um epitélio ciliar Que ele faz a limpeza Para tirar a secreção E essas células ciliadas Elas se perdem Com o efeito Do cigarro Por muito tempo E aí a pessoa Não tem essa capacidade De jogar essa secreção Fora Então ele tem A mudança do aspecto Da tosse Tosse com catarro Com sangue Com secreções De raios de sangue Dentro São sinais De alerta Que pode ter Algum tumor ali Que esteja sangrando Para dentro Da via pulmonar E causando Esses sinais De alerta Doutor Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recadinho Para o pessoal de casa Ficar bem atento Então Como o doutor falou Todos os meses Não é só o pulmão Que a gente tem que cuidar Nós temos que prestar Atenção No nosso organismo Você hoje Está de um jeitinho Amanhã tem algo diferente E vai persistindo Persistindo É a hora De você procurar Um profissional Fazer os seus exames E saber toda a situação Então O mês de agosto O mês de agosto O mês branco Que nós falamos Estamos falando Sobre o pulmão Tabagismo Principalmente Mas Vamos cuidar Vamos prestar atenção Se você Por exemplo Nunca foi ao médico Para saber Como que está Seu pulmão Você é um fumante Ou você Convive com o fumante É a hora De você procurar E fazer os seus exames Vamos intensificar Mês de agosto É o mês Que vão intensificar Mas é todos os dias Todos os meses Que a gente se cuida Doutor Fique à vontade Então é isso Pessoal Se você tem alguém Em casa Ou você É uma pessoa Que teve Exposição Ao cigarro Por muito tempo Não só o cigarro Convencional Até o cigarro Eletrônico Agora que nós temos Frequente Fique alerta Não deixe de fazer Seus exames Não deixe de cuidar Da sua saúde A sua saúde É o teu bem mais precioso E nós estamos aqui Dentro do hospital Opecã Dispostos a poder ajudar No que foi preciso E se você tiver Alguma dúvida Ou tiver algum familiar Que precise vir aqui Para nós conversarmos Nós estamos à disposição De vocês Durante todos os meses do ano Não só no agosto branco Mas o agosto branco É o mês emblemático Para nós intensificarmos A campanha de prevenção E combate ao câncer de pulmão Muito obrigada Doutor Francisco Que Deus abençoe grandemente Amém E é um médico Que está aqui no Opecã Acompanha todas as situações Mas sempre que precisar Do programa da Tamires Estamos à disposição Para qualquer situação Não só no agosto branco Mas para todos os meses Que é discutido algum assunto Fique à vontade sempre Obrigado Obrigado pelo convite É um prazer conversar com você Sempre Com certeza Eu também falo mesmo Muito obrigada Tchau, tchau Aí vocês acompanharam Então esse meu bate-papo Com o doutor Francisco Fernandes Oncologista do Hospital do Câncer Uma pessoa extraordinária Um homem que trabalha aqui Eu sempre falo Que acho que eles trabalham 24 horas, né? Mas sempre à frente De problemas muito sérios Então Agosto branco É para você ficar bem antenado Bem antenado mesmo Com o seu pulmão Tem alguma coisa errada? Você é fumante? Ou você vive num ambiente Meio complicado? Faça seus exames Dá para fazer os seus exames Aqui no Hospital Opecã Tudo bem? Eu vou para o comercial Eu volto já já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 milhões Em prêmios Muito bom Muitas perguntas As pessoas elogiando também Pelo trabalho Pela matéria que nós fizemos Então isso é muito bacana Então Vamos conversar com ela? Tudo bem contigo? Tudo bem e você? Tudo bem Vou te chamar de Isa Pode chamar É, eu tenho É assim que me chama mesmo É É mais fácil Então hoje nós vamos falar Sobre um assunto Que incomoda muitas pessoas Eu não sei Se eu falo assim É um Que tem cura Ou não tem cura? Não tem Não tem cura Mas nós vamos falar sobre isso Que é a fibromialgia Fibromialgia, gente Quantas vezes as pessoas falaram Para mim Tamires Leva alguém no programa Para falar sobre isso Isso vai acabar me matando E não sei o que Gente, eu não tenho Então eu não sei O que que sente Mas a partir de agora A Isa vai explicar Tudo pra gente E o que que é Essa tal de fibromialgia? Então vamos lá Obrigada por me receber novamente Vou falar sobre um assunto Que é muito importante E que as pessoas sabem pouco E E acomete muitas pessoas? Mais precisamente Oito milhões de pessoas Aqui no Brasil Nossa Mais homens ou mulheres? Então Essa divisão É oito para dois Oito mulheres Para dois homens São bem mais mulheres No consultório É raro eu pegar homem Mas já Apareceu Alguns Mas eu pego muito mais mulher Muito mais Nossa E do que vem isso? Então A fibromialgia Hoje em dia Ela é chamada de Síndrome fibromialgica É uma É uma Uma Um conjunto de sintomas O que que a pessoa sente? Ela sente dor No corpo todo Em várias partes do corpo Uma dor que parece que anda É nas juntas Ou é Em vários lugares Não é necessariamente Numa articulação só Né? Pode ser em qualquer lugar do corpo É Sensibilidade ao toque É uma pessoa mais sensível Esses são os sintomas Que as pessoas Mais sabem Mas por que que chama-se de síndrome? Por conta desses outros sintomas Outros sintomas esses são Fadiga Rigidez Algumas alterações cognitivas Perda de memória Dificuldade de raciocínio Nós temos também Sintomas Alterações do sono Alterações na função Da bexiga Sintomas urinários Gastrointestinais Muitas coisas A ansiedade Depressão São coisas que podem acometer Ao mesmo tempo Nossa Então são muitos sintomas Sinto muito Se você tem Que triste Bom Os sintomas É isso aí Né? E o diagnóstico Como que é feito O diagnóstico da fibra? Então As pessoas que sofrem Com a fibra Elas passam anos Buscando vários profissionais De profissional a profissional Até chegar a esse diagnóstico São pessoas que sofrem Muitos anos Para fechar O que acontece Tem muito estigma Esse diagnóstico Muitas pessoas Acabam recebendo O diagnóstico De fibromialgia Não tendo realmente A fibromialgia A pessoa às vezes Tem dor Em vários locais Do corpo Mas não necessariamente Isso Somente isso Caracteriza fibromialgia Né? E de outra forma Às vezes as pessoas Talvez os profissionais Não levem tão a sério Como Ai Essa pessoa Tá reclamando demais Esse é um tipo De paciente Que reclama muito E acaba Demorando a chegar Ao diagnóstico Né? Mas o diagnóstico Ele é feito Da seguinte forma É o médico Que faz E é bom Passar por um especialista Alguém que esteja Acostumado Com esse tipo De doença Porque para ter Um diagnóstico Correto mesmo É um clínico Geral Que faz isso Ou tem um No geral É o reumatologista Que faz parte Ali do Doenças reumáticas Então é o seguinte Antigamente Para se fazer O diagnóstico Se apertava Com força Certos locais Vários pontos No corpo Sim Mas é sofrido Porque essas pessoas Já sofrem com esse toque Só de tocar Já dói muito Já dói Então essas pessoas Hoje em dia Ainda muitos profissionais Usam essa forma De avaliação Mas hoje em dia Se atualizou Então nós usamos Alguns questionários Eu uso no consultório Também para poder Ter essa ideia De que tem Para eu poder encaminhar Já com alguma Já com informações Para o colega médico Né? Então se ele não vem Com esse diagnóstico Então você pergunta Algumas coisas Para a pessoa Pergunta se ela tem dor Em vários locais Na mandíbula No braço No antebraço Quadril Vai descendo Em vários lugares Do corpo De um lado E de outro E depois você pergunta Sobre outros Sobre esses outros sintomas Sobre a questão do sono Sobre os sintomas Cognitivos Que é a questão Da memória Raciocínio Né? E também Sobre os sintomas Mais voltados A parte somática Assim Tipo Sintomas gastrointestinais Né? Dor pélvica Então a gente faz Uma somatória De pontos Para a gente ter a noção Se é muito provável Que essa pessoa Tenha Essa síndrome Ou não Mas o médico Ele vai certamente Pedir alguns exames De sangue Para poder excluir Outras doenças Que podem Cursar com dor Também Né? Então aí ele vai Excluindo algumas possibilidades Para poder fechar O diagnóstico E isso é muito importante Porque um diagnóstico Errado Leva um tratamento Errado E aí é sofrimento Nós temos que fazer um estudo Sobre você Você faz todos os exames E vai excluindo Certas situações Para chegar ao diagnóstico Chegar ao diagnóstico Essas pessoas levam anos Para ter esse diagnóstico Porque não é uma Não tem um Não tem um exame de sangue Ou um exame de imagem Que você faça Que vai dizer lá Deu fibromiogia Não existe Então você vai excluindo No exame de sangue Outras doenças Que atarecem Daí fecha o diagnóstico Para daí Fechar esse diagnóstico E começar a tratar E qual é o tratamento? O tratamento O tratamento Ele é muito Ele é multimodal Que a gente chama É preciso de uma equipe De profissionais Para que a gente Possa ter um tratamento Adequado Porque como Nós falamos no início Da entrevista A fibromialgia Ela não tem cura É uma doença crônica Uma doença crônica Que não tem cura Mas ela tem muito manejo Ela tem muita condição Da pessoa ter uma boa Qualidade de vida Com toda certeza Ela tendo o diagnóstico Correto Ela vai para o tratamento Farmacológico Então o tratamento básico Uma equipe básica Que pode cuidar Dessa pessoa É no mínimo O médico Um psicólogo Para a questão Da saúde mental Que é muito abalada Nessas pacientes E um fisioterapeuta Outros profissionais Que são muito interessantes De estarem junto Nessa equipe É o nutricionista E o educador físico Mas Então continuando E aí o médico Ele vai fazer O tratamento farmacológico Hoje em dia Existem algumas drogas Alguns medicamentos Que já se sabe Que tem bastante eficácia E comprovação científica De que funciona Então Como a prega balina E alguns antidepressivos Que vão atuar Nas vias de dor No processamento Da dor Porque a pessoa Tem uma alteração Nesse processamento No sistema nervoso Então os medicamentos Vão atuar aí Nessa linha Mas Às vezes As pessoas Começam a tomar remédio Porque é basicamente Você tomar um comprimido E acham que Às vezes Já está o suficiente E não adianta Qual é a experiência Que eu vejo As pessoas Estão às vezes Fazendo tratamento Medicamentoso Mas não estão Com uma grande Melhora Uma qualidade de vida Muito boa Porque não adianta Fazer só isso O tratamento Não farmacológico É de extrema importância Então Você acompanhar Com o psicólogo Para cuidar Dessa questão Da ansiedade Da depressão E de como Cuidar Do seu saúde mental Perante essa doença Porque Você olha Para uma pessoa Com fibro Você não vê O que ela tem Ela não tem Um pedaço De um braço Faltando Ela não tem Uma cor diferente Você olha Para ela Ela está Saudável Você vê Para ela Está normal Só que Dentro Não está Então As pessoas Às vezes Acham que a pessoa É muito dramática Reclama demais Então A parte mental É muito importante De ser trabalhada De ser cuidada Junto com Uma alimentação Muito adequada E a parte De Técnicas de relaxamento E exercício Que está assim Completamente comprovado E aí Vem muito Essa parte Do fisioterapeuta Mesmo Então É um tratamento Bem multimodal Agora Isa Tudo isso Precisa de uma equipe Para cuidar Da pessoa Que tem a síndrome Agora Quem não pode Ter tudo isso Porque É um gasto Né Ela tem que ter Os profissionais Com ela Esse tratamento Tem pelo SUS? Olha Nós temos Os médicos Pelo SUS Nós temos Psicólogos Pelo SUS Nós temos Fisioterapeutas Pelo SUS Nutricionista Acho que não É difícil Achar uma nutricionista Pelo SUS Eu acho Eu penso que sim Mas eu não tenho Não tenho Porque uma vez Eu cheguei a procurar Se tinha nutricionista Pelo SUS Até então Não tinha Hoje eu não sei O que acontece É que a demanda Do SUS É imensa Então eu entendo Que às vezes O tratamento Ele não pode Ele não pode Ser Talvez o ideal Que seria Mas aí Existem muitos Trabalhos em grupo Que podem ser feitos Por exemplo Exercícios Em vez de você fazer Com uma pessoa Por atendimento Você vai fazer Um grupo Um grupo De pessoas Que tem o mesmo Diagnóstico Que vão fazer Os exercícios Que são Muito parecidos Então Ou então Grupos de apoio Também são muito Interessantes Então Eu acho que Existe a possibilidade De muitos exercícios A pessoa pode fazer Na casa dela Então Isso Eu acredito Que a questão Financeira dificulta Mas ela não é O que define Não Se ela tiver Uma boa orientação Ela consegue fazer Muita coisa sozinha Agora você Como fisioterapeuta O que seria O teu trabalho? Então A parte da fisioterapia A gente começa o seguinte Porque a pessoa Que tem a fibromialgia Ela é uma doença Sem cura Obviamente Mas ela pode ter Boas condições de vida Só que muitas vezes A pessoa tem A O que a gente chama De agudização Ela tem uma crise De dor Aí as dores Aumentam muito Ela fica bem mais Quieta Sofrendo bem mais Quando o paciente Geralmente Quando chega Chega pra mim Neste momento Que ela não está Aguentando mais De dor E procura ajuda Nesse momento De dor muito intensa Eu vou apagar Mais o fogo Então eu vou utilizar Mais técnicas passivas Da fisioterapia Eu vou usar Massagens Manipulações Eu posso usar Aparelhos Coisas pra ir Relaxando o sistema Nervoso Relaxando a musculatura Diminuindo a dor dela Depois que a gente consegue Melhorar essa questão Eu vou introduzindo Os movimentos A parte ativa Do tratamento Que é de extrema importância Que a gente sabe Que é o que vai fazer A pessoa manter Ela bem Então com muita calma De uma forma Bem gradual A gente vai convencendo Essa pessoa Expondo ela Ao movimento Às vezes eu falo Pra pessoa Você vai pegar Vai colocar o tênis E você vai dar a volta Na sua quadra E vai voltar pra casa Só isso Tá bom Os exercícios Eles são exercícios leves Nada muito intenso Mas qual exercício? Não tem um exercício Que é específico Tem aquilo que a pessoa Gosta de fazer Pode ser uma dança Pode ser uma musculação Pode ser bike Pode ser um pilates Pode ser uma hidro Pode ser Tudo vai da intensidade Do acompanhamento Que é feito Do prazer Que a pessoa tem Em realizar aquela atividade É uma forma Que ela tem De poder entender Um pouco mais A situação dela É Então exatamente Estar em movimento Estar em movimento E isso é uma coisa Que ajuda bastante Ajuda muito Mas eu entendo Que a gente tem Que ir devagar Porque essa pessoa Ela tem medo do movimento Porque ela tem dor E daí quando ela se move Dói E daí ela fica mais parada E quando ela fica mais parada A dor aumenta mais ainda Se contrai Se retrai Exatamente Então tem que ser uma coisa De preferência orientada Porque aí eu vou Expondo a pessoa A gente vai testando Eu peço pra ela Caminhar 10 minutos Aí na próxima semana A gente tenta 15 Aí ela me disse Fiquei com dor Então vamos regredir Vamos mais devagar Então é uma coisa Que tem que ser Acompanhada Verdade E a qualidade do sono Influencia na dor? Influencia muito Essas pessoas tem Uma questão do sono Bem importante E a gente sabe Pra qualquer pessoa A pessoa que não dorme bem Ela não tem saúde Você pode ver Você vai aguentar Sem dormir Cerca de uma semana Você morre A gente aguenta Sem comer Às vezes quase um mês Pra você ver A importância do sono Então quando você dorme O cérebro descansa É feita toda uma limpeza No sistema nervoso Pra que a gente possa Acordar bem Pro dia seguinte Uma pessoa que não descansa O sistema nervoso Vai ficar mais sensibilizado E aí O que vai acontecer? Mais dor Com certeza Aí a gente fica Num ciclo Numa bola de neve Que a pessoa não dorme bem Da ela tem dor Da ela tem dor Da ela não consegue dormir bem E assim a gente fica Então cuidar do sono Pra essa pessoa É de extrema importância Pode ser pontualmente Usado algumas medicações Tem muita coisa natural Suplementos Chás que podem ser dados Pelo nutricionista Por exemplo Mas uma coisa Que eu quero deixar Bem Que é bem importante É a higiene do sono Que que é a higiene do sono Não adianta a pessoa Querer tomar o remédio Pra dormir Mas ela Ela chega de noite Ela tá com a luzona acesa Ela fica assistindo TV Fica no celular Fica no celular Até tarde da noite Ela fica vendo notícia ruim Aí quando ela vai dormir Tem um ambiente Ou que tá muito quente Ou que tá muito frio Ou tem a luzinha Da TV acesa Não pode isso É tudo escuro Um ambiente agradável Bem fresco Silêncio E sem telas de noite Isso não tem como A tela Emite a luz azul A luz azul Faz o cérebro entender Que é de dia Aí não tem sono É verdade Então é uma coisa chata Eu entendo Eu também luto com isso Porque é gostoso A gente deitar na cama E mexer no celular Mas não pode Outra regra Para finalizar Vamos deixar uma mensagem Bem bacana Aí pro pessoal Pra essas pessoas Que estão passando por isso Que são muitos São milhares São milhões E eu acho Que sempre tem Um recado Talvez um conselhinho Pra você De que forma Você deve proceder Se você é Portador da Vibromiologia Olha Vou dizer o seguinte Pra pessoa Ter uma boa Qualidade de vida Ou seja Conseguir voltar A fazer as coisas Que ela deseja Trabalhar Com menos dor Sentar Pra brincar Com os netos Poder fazer A caminhada Que ela quer Qualquer coisa Que a pessoa Foi deixando Porque essas pessoas Elas vão deixando De fazer as coisas Elas vão ficando Cada vez mais quietas Cada vez mais paradas Vão evitando Contatos sociais Daí vem a depressão Exatamente Então pra que a gente Possa ganhar Qualidade de vida E fazer a pessoa Voltar a fazer O que ela gosta De fazer Apesar da dor É preciso Uma mudança No estilo de vida Não adianta Só tomar os remédios Temos que tomar O remédio certinho Que o médico me indica Indica isso Sem dúvida Mas Se você Não mudar O estilo de vida Eu sei que dá preguiça Eu sei que é difícil Manter essa rotina E eu sei que dá medo De se movimentar Porque a pessoa tem Tem dor Ela vai ficando quietinha Mas se você Não mudar o estilo de vida Nenhuma doença crônica Nenhuma dor crônica Incluindo a fibromialgia Vai melhorar A gente precisa É de rotina E disciplina O que acontece muito Com os pacientes Que eu vejo A gente A pessoa tá com dor Ela A gente Ajuda Tudo vai melhorando Vai tirando ela da crise Ela vai ficando bem Ela começa atividade física Ela começa a terapia Vai ficando belezinha Passando os meses A pessoa tá Ótima Aí ela vai folgando Daí chega o Natal Ela para de fazer Atividade física Daí ela não volta Daí ela começa a desmarcar A terapia E aí ela vai folgando Porque ela tá se sentindo bem E aí A crise volta Volta Só volta Quando tá bem ruim de novo Exatamente Daí a pessoa vem de novo Então assim Infelizmente É isso aí Pra gente manter Essa melhora Pra gente manter Uma boa qualidade de vida Precisa De manter uma rotina Regrada De sono De atividade física Muitas vezes Da fisioterapia A parte mental A saúde mental Porque o estresse Piora o sintoma Dessas pessoas Então quando a pessoa Tem a parte Emocional Muito vulnerável Ela vai Ela pode ter uma crise De dor Por uma coisa Que aconteça Então é Ter E assim Ter muita informação Não fique só Com o que o médico Ou o fisioterapeuta Ou qualquer profissional Fala Pra você Vai se informar Pesquisa na internet Eu sei que na internet Tem coisas Que são porcaria Tem muita Mas tem muita informação De qualidade E a pessoa Que mais deve saber Sobre a sua saúde É você mesmo É você que tem que saber O que que tá acontecendo Você tem que chegar lá No profissional E perguntar Mas eu li isso 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 Ó Eu fiz isso Aconteceu isso E perguntar Se tá certo Porque você tem que Ter a noção A saúde é sua A responsabilidade é sua Então se informar Questionar os profissionais Saber o que que tá fazendo E manter uma rotina Bastante saudável Principalmente com relação Ao movimento E saúde mental Senão não tem jeito Você falando isso Quais são as idades Das pessoas mais acometidas Pela fibromialgia Você sabe que até crianças Têm o diagnóstico É Mas Com certeza Eu diria assim Que a fase Em que as pessoas Acabam recebendo o diagnóstico Vai sendo Mais lá Para os 30 Lógico Tem gente que recebe O diagnóstico antes Mas Essa fase de 30 60 60 anos ali Que é uma fase de vida Bastante Isso com relação Não só a fibra Mas todas as Dores crônicas No geral As pessoas Essa fase de vida É uma fase de vida Muito produtiva Em que as pessoas Estão trabalhando muito E querendo ganhar mais E subir na vida E daí tem Casa Daí tem filho Daí tem filho para cuidar Daí o filho acorda de noite Então A loucura da vida Nessa época Que é inclusive A época Que eu me encontro É tanta demanda Que aparecem Essas questões Embora não se saiba Exatamente Por que Que acontece A fibromialgia Já tem algumas Pesquisas Sobre a questão genética Sobre a questão De algumas Coisas prévias Medicações Mas assim Traumas Com certeza É uma coisa que Tanto trauma físico Quanto trauma emocional Quanto mais cedo Vivido É mais provável Que isso aconteça Então A gente pega mais As pessoas sofrendo Nessa fase de vida Muito produtiva É muito comum Quero agradecer Imensamente A tua presença Isabela E A qualquer momento Ela volta Trazendo mais Situações Na área Ela Porque ela é terapeuta E eu agradeço muito Por você ter vindo Muito obrigada a você Foi um prazer enorme De novo Espero que as pessoas Aprendam sobre o assunto Que eu tenha acrescentado Na vida delas Que eu tenha Feito com que as pessoas Queiram sair de casa As pessoas que sofrem Com a fibra E tentem Buscar ajuda Seja com Com os profissionais Que eu orientei E que eu possa fazer Alguma diferença Na vida das pessoas Eu agradeço demais Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Pro Sicred E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade De opções Para decorar A sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens Decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções Para você estar Decorando os espaços Montando as diversas Opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou Na nova clínica Doutor Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital oftalmológico Que agora Nós estamos Em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista E cirurgião Também Nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é Especialista De retina Na cidade De Umarama No estado Do Paraná Para você Agendar consultas É só Anotar O telefone Que está No rodapé Do vídeo Oftavita Hospital oftalmológico Na cidade De Umarama Venham Venham E faça Sua consulta Pessoal Hoje no programa Da Tamires Nós teremos Uma macarronada Com nozes Você vai finalizar O seu prato Com nozes É a guarnição Lembrando vocês Que ele é todo Cheio de segredinho Mas é uma delícia E a nossa culinária Está começando Olá pessoal Tudo bem com vocês Já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós vamos fazer Uma macarronada Que eu tenho paixão Com nozes Isto mesmo Você finaliza o prato Com nozes É uma delícia Fique aí Porque a culinária Da Tamires Está começando Bom Os ingredientes São os seguintes Aqui eu tenho 400 gramas De frango Eu vou fazer Uma macarronada Pequena Porque a nossa equipe Aqui é pequena 400 gramas De frango 400 gramas De Macarrão Caseiro Eu amo Talharim Número 3 É muito show esse Agora vamos aqui Para os nossos Temperos Nossos ingredientes Maravilhosos Que vai deixar A nossa culinária Maravilhosa Vamos lá Aqui nós temos A nossa cebola Aqui eu tenho Uma cebola pequena Aqui eu tenho Um tomate Aqui eu tenho Dois dentes De alho Temperinho verde Né Congelado Infelizmente Sal Não vai tudo Não vai todo Este sal Mas enfim Sempre vai O sal Aqui eu tenho Mais um tempero Que é a páprica doce Uma delícia Aqui nós temos As nossas nozes Você pode Esfarelar bem ela Se você quiser Eu já gosto Deixar ela Graudinha Para sentir ela Aqui nós temos Açafrão E pimenta Você pode usar Pimenta Se quiser Aqui o pessoal Gosta muito De pimenta Então Aqui está Todos os ingredientes Que nós estaremos Utilizando No dia de hoje Na nossa culinária A carne Do frango Já fritou bem Já coloquei A cebola Aqui de cabeça Estou utilizando Uma cebola Pequena Para média Que você pode Usar Do jeito que você quiser Porque a cebola Não importa Se é pequena Se é média Se é grande Ela é uma delícia E ela faz bem É rica em vitamina C Então Nós vamos deixar Agora fritar A cebola Com o frango E depois Eu coloco o alho Esses dias Eu estava vendo Acompanhando um vídeo Diz que nós Deveríamos Colocar o alho Primeiro Mas o alho Queima bem rapidinho Então a cebola Já demora Um pouquinho mais Porque contém água Então agora Eu frito um pouquinho A cebola Não vou deixar Ela fritar demais E depois Eu já coloco o alho Aqui é tudo No processo Gente Eu tenho O tomate ainda Eu vou pôr o tomate E daí coloco Já o alho Porque de um jeito Do outro Muita gente Acha Que a macarronada É uma sopa Não é sopa Ok Então Eu vou Eu coloquei o alho Eu espero um pouquinho Ele começar A soltar água E fica murchinho Daí eu já coloco O alho Então aqui O tomate Já deu uma murchadinha Já soltou um pouquinho De água Lembrando vocês Que o óleo Que eu fritei A carne Praticamente tirei tudo Só ficou mesmo A carne Ele com óleo Mas eu tirei Agora eu vou colocar O alho E vou colocar Também Eu vou colocar Tudo agora Porque Eu vou ter que fazer Esse molho É um molho Eu vou fazer Esse molho Então a gente coloca O temperinho verde Meio lá no final Mas eu vou colocar Assim Eu vou colocar A páprica Doce Que eu gosto Assim Vamos colocar Pimenta Que o pessoal Adora Pimenta Vamos de açafrão Da terra Como diz Doutor Léo de Assis O nutrólogo A comida tem que ser Bem amarelinha E isso é gostoso Agora Eu vou colocar Um pouquinho De água Vou cobrir Essa panela Para que os ingredientes Se integrem Bem Né E que pegue Que a carne Pegue todo o sabor Direitinho E depois Nós temos o processo De colocar o macarrão Ok Só um pouquinho Bom Aqui Está prontinho O que que eu vou fazer Eu vou colocar Um pouquinho De sal Vamos colocar Um pouquinho De água Ok Eu vou dar Uma mexidinha Olha Que delícia Para você comer Com o arrozinho Gostoso demais Né Gente Agora Nós vamos colocar O macarrão Esse talharinho Eu gosto muito Que é o caseiro E ele é grosso Aqui Ele vai cozinhando No caldinho Da carne E você vai colocando Água Aos poucos Entendeu Aqui tem que ter paciência E mexendo Do começo ao fim Para o macarrão Não grudar Ou ele cozinhar Em bloquinhos Como ele está Porque eu não quero quebrar Então Agora É muita paciência E calma Nesta hora Beleza Gente O segredo Desta macarronada É você Não parar De mexer Por quê? Porque E vai colocando água Vai colocando água E não para De mexer Porque o macarrão Ele vai soltando O amido E fica aquela Macarronada Cremosa E deliciosa E por isso Também Que você não deve Deixar Cozinhar Demais Se não Fica Unidos Venceremos Tá bom? Então Vai assim Os ingredientes Aqui os temperos Não parecem nada Porque já desmancharam tudo Só vai aparecer o frango E ainda se tiver um ossinho Vai desprender do ossinho Tá? Então esse é o segredo Mexer do começo ao fim Pessoal Agora eu vou ficar aqui Não demora muito Não cozinhe demais A massa Porque fica horrível Deixa o dente E tenha paciência E calma Nesta hora Eu vou para o comercial E volto Já já com vocês Mas com a minha culinária Concluída Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Bom gente Finalizamos A nossa culinária Em dia de hoje Não coloquei luvas Tá? Mas você Faz do jeitinho Que você quiser Em casa As nozes Eu gosto Porque ela fica Bem crocante Na macarronada Mas você pode Colocar amendoim Você pode colocar Castanha Do jeitinho Que você quiser Ou não coloque nada Eu gosto assim É uma delícia Aqui Eu já tinha Arrumado o meu prato Eu vou experimentar Eu amo este prato Vocês podem observar Que o caldo O caldinho Que está aqui É o amido Do macarrão Que soltou Por isso Que você vai colocando Água Apoquinhos Vai mexendo Até o fim Gente Mas é isso No programa Da Tamir O dia de hoje Aqui está Uma super dica De um macarrão Delicioso Para a família toda Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais novo Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade De opções Para decorar A sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto A qualquer momento Com muito mais Informações Para vocês Lembrando que Todas as nossas matérias Estão Lá no meu canal No Youtube Uma curtida Do nosso trabalho Dê um joinha Porque lá Vocês vão encontrar Muitos vídeos Hoje eu acho Que nós estamos Chegando quase A 3 mil vídeos Vão lá Assistam Tem muitas informações É isso aí Beijo grande Para vocês Tudo de bom A qualquer momento Estou de volta Tchau, tchau